Olá! 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 Eu sou o Cura Murakami! Sejam todos bem-vindos! O vídeo de hoje, vamos almoçar comigo! Hoje eu quero fazer uma salada e provar como ficou a conserva das sementes de capuchinho. Na verdade, está muito cedo ainda, é bom deixar e curtir pelo menos, no mínimo, uns três meses, né? Mas como eu sou uma pessoa ansiosa, então quero provar aí antes, pra saber aí como ficou a minha primeira conserva. Então, vamos ao vídeo! Vamos que vamos! Então, vamos preparar a nossa salada e, claro, que cada um tem a sua maneira, né? Tem a sua preferência em questão, assim, de legumes, hortaliças, molhos, essas coisas, né? E eu gosto, geralmente, de salada colorida, uma salada com tempero aí, e, geralmente, o meu tempero, que eu uso, é limão, sal, alho e azeite. E, claro que, às vezes, claro, né, coloco um molho diferente, mas isso é muito raro. Ah, eu também uso muito shoyu na salada, né? O shoyu também eu coloco bastante, né, na salada. E, claro que a cebola, sim, eu também gosto de cebola. Assim, pra salada, eu prefiro cebola roxa, mas, na falta da cebola roxa, né, uso essa branca mesmo. E, quando é crua, eu gosto de cortar ela bem fina. E tomate, tomate é uma coisa que eu gosto muito também na salada. Às vezes, eu como pura mesmo. E é isso, é como eu falei, né, cada um tem a sua preferência. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal, vamos provar. Vamos provar agora do capuchinho, só faltou as flores. Quero provar com vocês essa salada maravilhosa, com a conserva, né, da semente, né, da semente do capuchinho. Que vocês podem fazer em casa e vamos provar. Acho que coloquei vinagre demais. Mas, mas tá boa, pode fazer em casa, sim. Se você tem um capuchinho em casa, olha, é uma boa opção aí pra fazer essas alcaparras de pobre. Tchau, tchau. 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 Você pode inventar a tua salada, com certeza. Quem quiser colocar ovo, né? Então, pode aproveitar aí e fazer a sua salada primavera, a sua salada de quarentena, a sua salada de coronavírus, porque é importante também ter uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação é fundamental para esse tempo de quarentena e de isolamento. Então, fica aí uma boa opção de salada, uma salada aí cheia de couro, cheia de alegria. Bem, eu quero deixar aí um grande beijo no coração de todos vocês, e um grande beijinho aí para a Fernanda, que está lá na Suíça, quero deixar aí um beijo grande para a minha amiga da Suíça, a Fernanda. E, claro, obrigada aí por assistirem o vídeo, muito obrigada por acompanharem o canal. E se não for inscrito, se inscreva, deixe aquele like lindo, maravilhoso, que eu vou gostar com certeza. E também deixe aí o vosso comentário. E deixe aí para mim, no comentário, qual a salada que você mais gosta, né? Eu sei que no Brasil estamos no outono, mas deixe aí uma dica de salada para mim. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!